Fala, guerreiro! Fala, guerreiro! Vocês que estão aí estudando para o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. É, esse concurso aí tá dando o que falar, né? Um concurso que foi esperado durante muito tempo. Infelizmente, tivemos um adiamento, mas estamos aguardando a tão esperada prova no mês de março. É isso aí. Em março, você que está se preparando terá a oportunidade de colocar no papel, de colocar naquelas folhas tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você passou durante esses meses e alguns até anos de preparação, não é isso? Então, eu sou o professor Wagner Alvareng e vou trabalhar com vocês com legislação especial, beleza? Pra quem não sabe, além de professor, eu também sou servidor público, trabalho na área de segurança pública há 13 anos e eu já estive no seu lugar, eu sei muito bem o que você está passando, eu sei muito bem sobre essa ansiedade, né? Quando tá chegando a época de prova e isso tudo é normal. Foco naquilo que te faz ser aprovado. Foco na sua preparação. Não perca tempo pensando naquilo que não está ao seu alcance, beleza? Tá aqui no meu Instagram, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, você pode me enviar. Já deixa seu like, compartilha essa nossa aula com seus amigos e comenta de onde você está nos acompanhando, beleza? O que eu fiz aqui? Eu separei 5 questões de concursos pra gente trabalhar. 5 questões de legislação especial. Lembrando que legislação especial tem peso 2, Então, essas 5 questões aqui valem 10 pontos. Essa é a importância de uma boa preparação de legislação especial para o seu concurso. Serão 40 pontos de legislação especial na sua prova. 40% da sua prova sairá de legislação especial. Então, modéstia à parte, é uma das matérias mais importantes. Vem comigo! Olha só, pessoal, primeira questão. Questão sobre a Lei 12.846, que é a lei anticorrupção. Eu sei que muitos, muitos não gostam de estudar 12.846. E é por isso que eu monto as minhas aulas, né? Quem assistiu a minha aula no curso completo, focado naquilo que mais cai. Porque é uma lei extensa, uma lei chatinha pra gente estudar. Então, eu pego aquilo que mais cai e ensino nas aulas, beleza? E olha essa questão aqui, muito interessante. De acordo com a previsão contida na Lei 12.846 de 2013, assinale a alternativa que aponta corretamente o número de servidores estáveis que devem compor a comissão para a condução do processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Porque, cara, quando pega questão de números, quando pega prazo, eu sei que isso confunde um pouco vocês. E as bancas gostam de fazer essa confusão justamente porque sabem da nossa dificuldade de decorar esses números e esses prazos, beleza? Mas eu vou passar um bisu pra você. Dois prazos super importantes aqui. Dois prazos super importantes. Um você vai lembrar... Dois prazos? Não, dois números. Um você vai lembrar de dois e o outro você vai lembrar de três. O primeiro, pra você lembrar de três, é sobre o acordo de leniência. Quando há um descumprimento do acordo, ele fica impedido de celebrar o novo acordo pelo prazo de três anos, beleza? E esse é o prazo de três. Agora, o que são dois, professor? Justamente isso aqui, ó. A comissão para a condução do processo administrativo para apuração de responsabilidade de pessoa jurídica pela prática de atos contra a administração pública nacional será composta por dois ou mais servidores estáveis. Servidores estáveis. Tem que ter passado pelo período de estágio probatório. Tem que ter estabilidade, beleza? Então, a questão de número dois, o gabarito correto é a letra B. Por quê? Dois ou mais. Podem ser três? Podem. Podem ser quatro? Claro. Podem ser dois? Sim. Pode ser um? Não, porque o mínimo são dois servidores estáveis. Questão de número um, o gabarito correto é a letra B. B de bola, beleza? Vamos que vamos, então, para a nossa questão de número dois. Nos termos do artigo 14 da Lei nº 8.429, quem pode representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar prática de ato de improbidade administrativa? E aí, quem que pode representar a autoridade administrativa competente? Tomou conhecimento ali de um ato de improbidade, tá? Quem que pode chegar e levar essa representação para a autoridade competente? Letra A, qualquer pessoa. Letra B, os agentes públicos apenas. Letra C, o Ministério Público apenas. Ou letra D, somente aqueles que demonstrarem prejuízo adivindo do fato. Vamos lá. Eu sempre falei dessas palavrinhas, né? Que essas palavrinhas são malditas. E, de fato, essas palavrinhas são malditas. Essas palavrinhas, elas tornam 99% das alternativas incorretas. Mas aqui nós temos uma exceção. Por quê? Quem que pode fazer essa representação? Segundo o artigo 14 da Lei nº 8.429, qualquer um do povo pode. Por que isso? Porque a gente tem que lembrar daqueles princípios da administração pública. Legalidade, parcialidade, moralidade, publicidade, eficiência. Então, a administração pública tem que zelar. Ela tem que zelar pela sua moralidade, pela legalidade dos seus atos, não tem? Bem, então, o que ela deixa bem claro, então, qualquer um pode. Não precisa ser somente agente público, não precisa ser somente o Ministério Público, não precisa ser somente aquele que demonstrar um prejuízo adivindo do fato. Qualquer um do povo pode representar, beleza? Então, a questão de número 2. O gabarito correto é a letra A. Letra A de aprovação. Questão de número 2. Gabarito correto, letra A, A de aprovado. Fechou? Questão de número 2. O gabarito é a letra A. Deixa o like pra gente aí. Comenta de onde você está nos acompanhando, o que você está achando da nossa aula, beleza? Eu gosto de trabalhar com questões, porque, pra mim, é a melhor forma, a forma mais simples e, ao mesmo tempo, mais didática de revisar e fixar o conteúdo estudado. 3. De acordo com a Lei 9.455, se do crime de tortura resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de... Aqui estamos diante de uma tortura qualificada, beleza? Ah, professor, eu odeio questões que cobram pena. Eu vou repetir sempre isso com vocês. Muitas bancas têm cobrado pena da Lei 9.455, tá? Muitas. Porque é uma lei curta, é uma lei muito antiga, então, assim, já não tem mais de onde tirar muitas questões. Então, eles focam no preceito secundário, que são as penas, beleza? Então, é a tortura qualificada, tá? Então, olha só. Vou fazer um quadrinho aqui pra vocês lembrar. Em regra, tortura é a pena de reclusão de 2 a 8 anos. Essa é a regra, tá? Tem a omissão perante a tortura, onde a pena será de detenção de 1 a 4, a metade. Aí, a gente tem aqui as torturas qualificadas, as qualificadoras. Quais são? Vamos lá. A primeira, né? Que é por lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, será de reclusão de 4 a 10 anos. Então, é a letra A de aprovação. E a segunda, que é quando resulta morte, será a reclusão de 8 a 16 anos, beleza? Esse quadrinho aqui, você tem que saber. Isso aqui faz toda a diferença na hora da sua prova. Ah, professor, mas e aquelas majorantes de 1 sexto a 1 terço? Pois é. Aqui, ó, são majorantes, agravantes, tá? Qual que é a diferença da majorante pra qualificadora? A majorante, ela vai trazer pra você um aumento de pena em frações. Já a qualificadora, ó, ela traz uma nova pena, olha só. Viu como ela trouxe novas penas? Ainda mais graves, beleza? Então, essa é a diferença de majorantes para qualificadoras. Questão de número 3, o gabarito correto é a letra A, A de aprovado. Questão de número 3, gabarito correto, A de aprovado. Então, professor, quais são as qualificadoras do crime de tortura? Quando resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, ou quando resultar morte, fechou? Então, questão de número 3, gabarito A de aprovação. Vamos pra nossa questão de número 4, então. Johnny foi preso em flagrante delito e processado por ter em depósito e guardar com o fim de entregar o consumo de terceiros, ainda que gratuitamente. Isso aqui, ó, é o 33, é o tráfico. Sem autorização e em desacordo com determinação legal. 2 kg de cocaína, 10 litros de acetona, 47 pedras de crack. No curso do processo, verificou-se que, em razão da dependência toxicológica, ó, Johnny é noiado. Ele era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter disso e do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Assim, no momento da sentença, provada a autoria e a materialidade, além de outras hipóteses, Johnny. Letra A. Ficará sujeito à internação por período igual à pena privativa de liberdade aplicada? Letra B. Ficará isento de pena, podendo ser encaminhado pelo juiz para tratamento médico adequado? Letra C. Terá sua pena reduzida de 1 quarto até 2 terços? Letra D. Terá sua pena reduzida de 1 terço até metade? Gente, presta bastante atenção aqui. Inteiramente incapaz de entender o caráter disso e do fato. Ele não tem condições nenhuma. Ele não tem discernimento para saber o que ele estava fazendo. Então, ele não sabia que aquilo que ele estava fazendo era errado. Ah, professor, mas é em virtude de dependência toxicológica, sim. Dependência toxicológica é um caso de saúde pública. Então, ele é inteiramente incapaz, ele será isento de pena. Ah, professor, que absurdo. Beleza. Eu concordo com você. Mas a gente tem que levar para a prova aquilo que está na lei. Professor, e se ele não foi inteiramente incapaz? Ele não tem plena capacidade, não. Mas ele sabe mais ou menos o que ele estava fazendo. Nesse caso, ele teria a pena reduzida, beleza? Então, a questão de número 4, o gabarito correto é B. Se você lê inteiramente incapaz, você vai lembrar que ele vai ficar isento de pena. Essa questão tem caído muito nos últimos concursos de várias formas, tá? Você vai lembrar. Inteiramente incapaz, isento de pena. Inteiramente incapaz, isento de pena. Eu não concordo, beleza. Mas é o que está na lei. E para a prova, a gente leva o que está na lei. A gente não leva o que está no nosso coração. Questão número 5. Nos termos dos que estabelece a lei sobre drogas. Lembrando que é a primeira vez que está cobrando lei de drogas nesse concurso. Então, acredito que vai trazer umas duas questões aí sobre ela. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal. Opa, artigo 28. Drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Poderá sofrer a seguinte pena. Pena? Não foi descriminalizado, não? Não, não foi descriminalizado. Letra A, medida educativa de comparecimento ao programa ou curso educativo. Letra B, detenção. Letra C, reclusão. Letra D, pagamento de multa a ser revertido ao patrimônio da Defensoria Pública. Você vai lembrar do bisu do PAN. Prestação de serviço à comunidade. Advertência sobre o uso das drogas. E, medida educativa de comparecimento ao programa ou curso educativo. Vamos lá. Não tem pena privativa de liberdade para o artigo 28. Por isso que a gente chama de fenômeno da despenalização. Não tem pena privativa de liberdade para o artigo 28 da lei de drogas. Quais são as penas? PAN, professor. PAN. Prestação de serviço à comunidade. Advertência sobre o uso de drogas. E a letra A, que é medida educativa de comparecimento ao programa ou curso educativo. Questão de número 5, o gabarito correto é a letra A de aprovação. Fechou? Questão de número 5, letra A. E aí, o que vocês acharam dessas questões? Quantas questões vocês acertaram? Se fosse na prova, quantos pontos vocês teriam feito? Beleza? A gente tem que se perguntar isso e, principalmente, a gente tem que corrigir os nossos erros. Quando a gente corrige os nossos erros, é ali que a gente aprende e aprende muito. Beleza? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então, treine muito para que você tenha muita sorte na hora da sua prova. Beleza? Meus amigos, a todos bons estudos. Aqui no meu Instagram, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, pode me enviar. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Valeu, meus amigos. Até a próxima. Tchau.